Falar de coisa boa aqui, hoje é Natal e a gente mostra uma iniciativa de filantropia. Teve ação social na Praça Tiradentes, em Itaflatone. No fim de semana, foi Antônio Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade e a reportagem está aqui. Pode balançar. Em comezes, a Polícia Militar realiza todo final de ano ações solidárias, ações civis com interação com a comunidade. E aqui na Praça Tiradentes está sendo realizada mais uma dessas ações. A instituição escolhida esse ano é o Instituto Cantinho da Solidariedade, na Vila Solidariedade, na Zona Sul de Itaflatone. Eu vou conversar com o Tenente Gisuel. Tenente, qual a configuração dessa ação? Bom dia a todos. Essa aqui é uma ação cívico-social promovida pela Polícia Militar aqui de Itaflatone, através da nossa base de segurança comunitária, que é instalada aqui na Praça Tiradentes. Foi selecionado aqui o Instituto Cantinho da Solidariedade, que é um instituto localizado aqui na Zona Sul da nossa cidade. E hoje a gente está atendendo aqui aproximadamente 110 crianças. Essas crianças hoje vão ter um dia de lazer aqui na Praça Tiradentes. Eles terão aqui ao lado um playground para se divertirem. Vai ter uma oficina aqui de pintura facial, artes em balões, além da distribuição de lanche e de brinquedos para essa criançada. É uma ação que a Polícia Militar promove no intuito de promover também a interatividade entre a população e a própria Polícia Militar. Porque a segurança a gente não se faz só com repressão, a gente se faz também com prevenção. E a população, quando está mais próxima da Polícia Militar, ela se sente também mais confiante. Então aqui é uma ação que a gente busca essa interatividade. E hoje a gente está atendendo esse instituto da Zona Sul da cidade. Tenente, e com relação à arrecadação dos brinquedos que serão distribuídos, como é que foi? Como é que vocês conseguiram essas doações? Fantoni, mais uma vez, foi uma parceria da Polícia Militar com a comunidade em geral daqui de Italflotone. Os comerciantes, as empresas aqui de Italflotone. Além de diversas pessoas que passaram aqui na nossa base de segurança comunitária e fizeram doações. Foram quem conseguiu fazer com que esse evento pudesse ocorrer. Sem o apoio deles, a gente não conseguiria realizar. Então fica aqui de antemão o nosso agradecimento a todos aqueles que colaboraram com esse evento. Agradecer ao Tenente Zuel. Então nós tivemos aqui a apresentação da banda de música da 15ª RPM. E temos aqui os meninos, as pessoas, as crianças atendidas pelo Instituto Cantinho da Solidariedade. Deixa eu procurar aqui a graça. O difícil é que agora é encontrar a diretora do Instituto no meio dessa meninada toda. Mas eu vou conseguir, Nicolmedes. Me acompanha aqui. Me acompanha aqui. Aqui. Graça, como é que é para você receber essa festa aqui no centro da cidade? Esse ano é uma festa diferente. Normalmente é lá no Instituto, mas esse ano é aqui na Praça Tiradentes. Bom, ontem nós fizemos o encerramento com nossas crianças, né? E hoje estamos aqui na Praça Tiradentes, com o convite dos militares. Estamos muito felizes com esse envolvimento da Polícia Militar com nossas comunidades, para brilhar mais nossas crianças, porque nossas crianças são elas que querem o homem do amanhã, para não ter essa dificuldade de se envolver com nossos militares. Mas eu quero deixar aqui a nossa assistência social, para falar um pouco a respeito, Solange. Solange, como é que é o impacto dessa ação social para as crianças? É muito boa, é muito importante, porque mostra para elas um vislumbre de um futuro melhor, né? De uma profissão que eles podem seguir, de estar totalmente diferente da realidade vivenciada por eles hoje. Então, para a gente, essa parceria com a Polícia Militar é muito importante. E deixa eu ver aqui, deixa eu conversar aqui com o Francisco. Francisco, o que você já ganhou aqui hoje? É, muitos doces e... é, muitos doces. Os brinquedos ainda não são distribuídos. Você está bem grandinho para ganhar brinquedo, não está, não? Não. Qual o brinquedo que você ganhou? Ainda não distribuiu, não. Ainda não? Não. Mas, além desse brinquedo, vai colocar o sapatinho embaixo da cama? Não. Você já ganhou de lá da creche ontem, né? Já ganhou. Já. O José Francisco é seu fã, por isso que ele está aqui. Não é, José? Aí, Nicomédias, nessa ação aqui a gente ganha presente também, né? Saber que tem um fã aqui. Então, que bacana. Isso é muito bom. Obrigado, José Francisco. Obrigado, assistente social. Nicomédias, nós estamos aqui, olha, no meio da brincadeira. Olha, tem... Vem cá, deixa eu só chegar agora. Papai Noel! Feliz Natal! O senhor também veio trazer presentes para as crianças? Oh, rapaz, estou aqui participando desse evento, certo? Distribuir os presentes para essas criançadas carentes, viu? O caso é esse, nós vamos participar do ação comunitária. A gente tem que participar. Tá certo. Papai Noel participando. Eu desejo a vocês. Eu desejo a vocês. Um Feliz Natal! Obrigado! Olha, Nicomédias. E, ó, a festa aqui é completa. Tem comida, tem brinquedo. Olha a quantidade de brinquedos, Nicomédias, que as crianças vão ganhar. São 123 crianças que vão ganhar todos esses brinquedos que foram arrecadados. É um trabalho comunitário dos militares durante todo o ano e principalmente com a comunidade. Então, aqui a Praça Tiradentes se transformou numa grande área de lazer, ter uma festa das crianças com a Polícia Militar. É aquele trabalho social, Nicomédias, imprimir no coração e na mente dessas crianças uma informação boa, que elas são acolhidas. Não é pelo fato de estar, às vezes, em situação difícil, mas tem alguém que pensa e alguém doou, justamente, às vezes até o que não tem, para a felicidade dessas crianças. Então, Nicomédias, Feliz Natal a todos e que o ano de 2024 venha com mais ações solidárias, com mais amor e mais carinhos, principalmente para as famílias necessitadas de Teoflotone. Com as imagens de Victor Cui, com Antônio Peço, para o Balanço Geral. Com as imagens de Victor Cui, com Antônio Peço, para o Balanço Geral. Festa para a criançada. Guarda meu presente aí, o presente dos meus netos, hein, ô, Fantônio. Do Henrique e do Bernardo, é.